Jesus Cristo, ele faz uma declaração maravilhosa de quem ele é. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 12, ele diz assim, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando Jesus declara de que ele é a luz do mundo, ele está dizendo para mim e para você, que ele dissipa as nossas trevas. Nós, quando não conhecemos a Deus, estamos em trevas espirituais. As coisas espirituais não estão claras para nós, elas não se tornam acessíveis a nós, porque estamos com os olhos obscurecidos e Jesus traz essa luz para a nossa vida. Ele também é aquele que ilumina o nosso caminho. Quando estamos em Cristo, ele sendo a luz do mundo, ele ilumina os nossos passos, ele faz com que enxerguemos realidades abençoadoras na nossa trajetória. Por isso, ele declara, eu sou a luz do mundo, que você viva debaixo dessa graça maravilhosa que é a luz de Jesus. A luz do mundo, que é 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 a luz do mundo Obrigado.